Meninas, bom, no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês que faz muito tempo que eu não gravo E amanhã eu vou viajar, certo? Vou mostrar tudo pra vocês E agora a gente tá arrumando as coisas pra quando... a gente amanhã vai acordar bem cedo Então a gente já tá arrumando tudo Agora são... 8h05 da noite E a gente... eu tô arrumando aqui a necessaire que eu vou levar Mas tem bem pouquinha coisa Ó, vou mostrar aqui pra vocês, peraí A gente colocou o protetor da Nivea Que ele é maravilhoso Coloquei uma serrinha Caso mesmo aves saia, eu tô levando um lencinho removedor Protetor e hidratante labial Uma máscara em color pra bater foto E um batom Então, por enquanto a gente só tá arrumando mesmo as coisas, certo? A gente vai levar coisas mais básicas que a gente só vai lá pra passear Não vamos dormir lá, mas eu tô levando toalha, necessaire, biquíni O biquíni que eu vou levar ainda vou ver Mas por enquanto é isso A gente tá só arrumando E quando a gente for fazer outra coisa da viagem Eu mostro pra vocês, tá bom? E nós vamos escolher o biquíni que eu vou Eu vou com esse floridinho aqui, olha Que eu já mostrei em vídeo pra vocês É esse aqui, eu vou mostrar melhor pra vocês aqui na câmera E eu vou mostrar pra vocês a necessaire que eu vou levar Você só mostrou o que tinha dentro Que é essa daqui, olha Daquele conjuntinho que vem três necessaires E eu tô levando a média, a grande Que eu tô levando as coisinhas E a maiorzinha Que leva as três, né? Tô levando também a toalha Que é essa daqui Eu sempre levo ela e ela é muito fofa Eu também já... Deixa eu ver o que mais que eu fiz Eu decidi mostrar pra vocês a necessaire que eu vou levar Que é essa daqui, olha Aqui que eu mostrei, tá? Ela vem naquele conjuntinho que vem três Eu tô levando a média de oncinha A grande essa E a maior Que é aquela transparente Com coisa de remédio Algodão, essas coisas, tá? Eu também tô levando a toalha, claro, né? Tô levando pente de madeira E... Por enquanto Tá assim, ó As coisas que eu vou levar São essas Então, até mais tarde Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que eu vou armar rapidinho a minha mala, tá? Eu não vou levar muita coisa E também não é bem uma mala É mais uma mochila Ela não é muito grande, ó Certo? A mochila da Barbie Ela é muito linda, gente E eu não vou levar assim muita coisa Porque a gente só vai mais pra tomar banho de mar Então eu só vou levar as coisas mais básicas mesmo E eu vou dividir essa mala com a minha mãe E talvez com o meu pai se couper E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal